Na noite da última segunda-feira, a equipe da LFTV se dirigiu ao plenário Oswaldo Nogueira, localizado dentro da Câmara de Vereadores do município de Camassari, para realizar a cobertura da entrega de títulos Dr. Honoris Causa, pela Ordem dos Capelães do Brasil. A gente falou assim sobre esse trabalho realizado no livro, onde foi uma emoção muito grande estar aqui participando nessa jornalinha. E assim dizer, não tem nada melhor do que estar chamando o próximo, ajudar a levar a palavra de Deus para o próximo. É um momento tão difícil, onde estamos vivos com essa pandemia, onde vimos muitas pessoas com depressão, e estamos aqui para acolher a todos, ajudar a todos no que for preciso. Então, eu me sinto muito gratificada que toda a alma e toda a glória seja dada ao nosso Deus, todo o poderoso. O título, Dr. Honoris Causa, é entregue para pessoas que têm prestado serviços relevantes para a sociedade. Estamos aqui com a dona Elisabeth Ferraz, ela que é presidente da OCB, e estamos aqui também com o superintendente da Bahia, Jaú Paim. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse trabalho, o que foi feito, o que foi realizado aqui hoje. Olá, boa noite a todos da LFTV, não é isso? Isso. Pessoal de Camassari, nós trouxemos para a Bahia uma honraria, que é um dos maiores graus de honraria que nós temos dentro da faculdade, dentro da Ordem, para reconhecer homens e mulheres que têm sido referência para a sociedade, que são as pessoas que estão ajudando, transformando essa sociedade. Então, a Ordem dos Capelães do Brasil, justamente com a Faculdade Febraica, trouxemos esse reconhecimento para homens e mulheres notáveis dessa cidade, para que todos vocês possam conhecê-los também. Comandante? Eu parabenizo esse trabalho, que é maravilhoso. Estamos aqui, eu queria que o senhor, comandante, falasse também, o senhor que é o superintendente aqui da Bahia, né? Fale um pouco sobre esse trabalho. Onde a Ordem dos Capelães do Brasil tem chegado, com certeza tem mudado vida, mudado história. E com certeza hoje, nesta noite, é uma grande honra a nós, poder reconhecer o trabalho de cada um, profissional, dentro da sua área, da sua jurisdição. Com certeza, é um ato de amor ao próximo. Parabéns ao CB por esse grande trabalho realizado aqui em Camaçari. Foram entregues para algumas autoridades locais e também para pastores, que prestam relevantes serviços religiosos na localidade. Estiveram também presentes a primeira-dama Ivana Paula, esposa do prefeito Elinaldo, o vereador Niltinho, o vereador Dudu do Povo e a vereadora Fafá de Senhorinho. Por compromissos institucionais, o presidente da Câmara de Camaçari, Júnior Borges, não pôde estar presente, mas deixou um representante no local.